Pode abrir. Pode abrir? Olha, nós queremos agradecer os e-mails que... Nós recebemos um e-mail em especial dizendo do programa retrasado que nós falamos a respeito dos compositores. E o pessoal achou muito bacana a gente lembrar dos compositores, né? Sim, claro. Se tem o artista é porque tem o compositor, né? Aquele que realmente escreve, que tem o dom de Deus para escrever as músicas, passar as músicas. Então a gente falou até em homenagem mesmo a todos os compositores do Brasil. Não só da música sertaneja, mas da música popular brasileira, né? Todo de rock, pop, né? Então um abraço para todos os compositores. E aproveitando aí o embalo, nós queremos mandar um abraço para todos vocês que escutam o nosso programa na rádio. As emissoras de rádio. Na versão rádio, o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Muito obrigado a todos vocês que também têm demonstrado carinho grande com o Teodoro e Sampaio. O Marcelo e o Teodoro têm mandado seus e-mails, têm participado lá com a nossa produção. Muito obrigado mesmo. São mais de 300 emissoras espalhadas por todo o Brasil. E se você quer saber como é que a sua emissora de rádio pode fazer parte dessa cadeia de rádio nacional, você tem até na internacional, até no Paraguai já tem rádio transmitindo o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Então você entra em contato com a produção do programa 0-43-3344-0422. Você pode estar recebendo também o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Eu gostei do seu palavreado. Do comercial. Eu achei bom. É um comercial bom e bom não é certo isso aí. Paga 10. E agora, quem canta? Vamos trazer o André e o Adriano. Onde é que é? Tem que aproveitar, porque está no ar. É justo. Tem que aproveitar. Entendeu? O cara falou assim para mim, mas quem é mais certo? Que em off não dá para cobrar o C. O que é isso? Fora das câmeras. Quer dizer, em off é fora. Em off não dá, mas aqui dá para cobrar o C. Eu conheci o Sonofre, amigo do meu pai. Amigo do vovô, viu? Bom, e agora então, antes de trazer o André e o Adriano, eu quero dizer o seguinte. Todos os lugares que a gente passa por esse Brasil afora, as pessoas falam, Teodoro, fala o meu nome. Mas como são tantas, tanta gente, muitos nomes pelo Brasil afora, milhões de pessoas. Olha, nós estamos agradecendo a todos vocês pela audiência do nosso programa. Lá, nós estivemos em Itacoari e Vaí, eu já falei da cidade, mas chegou lá um rapazinho com o pai dele, eu não peguei o nome dele. Olha, por favor, eu faço questão que você ligue para o 043-3344-0422, falando o nome do garoto, ele deve ter uns 15, 16 anos e canta todas as músicas do Teodoro e Sampaio. Até ele falou para o Sampaio, falou, Sampaio, ensaia aí o que eu cantou a moda. Ensaia aí. Entendeu? O Sampaio gosta de ensaio, né? Gosta. Ele ensaia todo mundo. Então, o pai dele está sabendo que eu estou falando, é para o menino dele, que eu não peguei o nome, porque era muita gente na hora, pode ligar para nós, que eu tenho o prazer de falar o nome do garoto aqui. Então, vamos trazer o André e Adriano agora, então. Essa dupla é muito boa. A Xaguia. Ela é bonitinha, ela só tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar fofinha, uma asterela Eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, adiantou Já fez consulta, foi tudo que é doutor Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana e preparei a rapadura A rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela A rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela A rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Ela é bonitinha, ela só tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar fofinha, uma asterela Eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, não adiantou Já fez consulta, foi tudo que é doutor Eu descobri o remédio da sua cura Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana e preparei a rapadura A rapadura nela A rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela A rapadura nela